Olá aluno, tudo bem com você? Estou aqui para mais uma videoaula, hoje para a correção das atividades da semana, do dia 13 do 9 a 16 do 9. Eu sou a professora Maria José e convido você agora pegar seu livro didático de matemática no módulo 4, isso aí, já iniciamos o módulo 4 de matemática. Foi proposto uma atividade na página 87, na questão número 1. Observe como Rodrigo fez para determinar a quantia que possuía em moedas e complete os cálculos. Então, observe aluno, Rodrigo, ele fez da seguinte maneira, começo com as moedas de maior valor e vou adicionando as quantias até as moedas de menor valor. Por exemplo, 50, 75, 85 e 95 e 96 centavos. Perceba aluno, 50 mais 25 é igual a 75, 75 mais 10 é igual a 85. Agora eu vou pegar 85 mais 10 é igual a 95 e 95 mais 1 é igual a 96. Na questão A, no total, Rodrigo possuía em moedas 96 centavos ou 0,96. Certo aluno? Faça aí a correção em seu livro didático. Agora, na página 87, na questão B, de maneira semelhante à de Rodrigo, conte as moedas e escreva o valor total utilizando o símbolo RS. Então, vamos lá? Temos aí as moedas, eu espero que você já tenha feito a soma das moedas e temos o total de 85 centavos. No próximo quadro, temos o total de 73 centavos. Isso aí, faça a correção. Na página 88, na questão 2, escreva a quantia em reais representada em cada item. Então, nós temos aí cédulas e moedas. Ao somar, nós temos o total de 7 reais. Na próxima imagem, imagem B, ao somar, nós temos o total de 48 reais. E na imagem C, nós temos o total de 80 reais. Muito bem, aluno. Agora, na página 88, no exercício 3. Isso aí. Júlio comeu um sanduíche natural de 6 reais em uma lanchonete e pagou com uma cédula de 10 reais. Questão A. Marque com X, o quadro com o valor que Júlio deve receber de troco. Qual é o valor? Ele gastou 6 e deu uma cédula de 10 reais. Muito bem, aluno. Isso mesmo. Ele recebeu de troco 4 reais, sendo uma cédula de 2 reais e 2 moedas, 1 real cada uma. Muito bem. Continuando. Na página 83, na questão B, aluno. O atendente da lanchonete perguntou se Júlio tinha mais 1 real para facilitar o troco. Contorne a cédula que ele deve receber de troco nesse caso. Qual é? Vamos circular? 5 reais. Muito bem, aluno. Isso aí. Continuando. na página 89, no exercício 4. Observe como Guilherme representou o preço de um boné, utilizando a menor quantidade possível de cédulas e moedas. Então, vamos lá. Temos aí o boné no valor de 18 reais. Para pagar esse boné, ele usou uma cédula de 10, mais 5, 15, mais 2, 17, mais uma moeda de 1 real, 18. Então, total de 18 reais. Ele pagou o boné. Lembre, aluno, utilize sempre a menor quantidade possível de cédulas e moedas para você encontrar o valor. Certo? Agora, destaque as cédulas e moedas da página 7 do material complementar. depois, colhe-as no espaço adequado para representar o preço de cada produto. Aluno, temos aí a imagem do material complementar. São notas de 2 reais, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 reais e temos também moedas no valor de 1 real. Agora, aluno, vamos representar quais são as cédulas que nós vamos utilizar ou moedas também para representar esse valor de 39 reais para comprar essa camiseta? Vamos somar? 20, mais 10, mais 5, mais 2, mais 2, mais 2, posso usar outra cédula de 2 reais, que dá um total de 39 reais. Isso aí, aluno. Então, eu vou utilizar essas cédulas. Agora, aluno, para eu poder comprar essa calça no valor de 68 reais, quais são as cédulas que nós vamos utilizar? Vamos organizar o dinheiro? Posso usar uma cédula cédula de 50 reais, mais 10 reais, já tenho 60, só que o valor é 68. Então, posso usar mais uma cédula de 5. Então, temos aí 65, mais 2, 67, mais uma moeda, 68 reais. Muito bem, faça aí a correção em seu livro. Observe as cédulas, recorte e cole em cada imagem. Continuando, temos aí, aluno, o valor de um tênis. Esse tênis está no valor de 136 reais. Vamos separar as cédulas? Uma cédula de 100, uma cédula de 20, mais uma cédula de 10, já tenho 130, mas é 136. Então, uma cédula de 5, já tenho 135, mais uma moeda de 1 real. Agora sim, aluno, eu tenho o valor total do tênis, que é 136 reais, certo? Faça aí a correção. E temos aí agora essa blusa de frio. Olha aí, o valor dela é 188 reais. Então, vamos separar as cédulas? Mais 100, mais 50, mais 20, ó, já tenho 170, mais 10, 180, mais 5, 185, mais 2, 187, mais uma moeda, 188. Agora sim, eu posso pagar a blusa de frio, que está no valor de 188 reais. Isso aí, aluno, chegamos ao final da nossa correção de atividades. Eu espero que você tenha gostado da aula e não esqueça. Após a correção, registre, tire uma foto e envie para o administrador do grupo WhatsApp. O envio das atividades serão identificados com sua frequência, combinado? Então, aluno, hoje eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau, tchau!